Se eu morrer hoje, sei que vou estar com ele lá. Tenho certeza disso. Não porque eu mereça. Não sou uma boa pessoa nesse sentido. Não sou bom que chega para ir ao céu. Não é porque eu li a Bíblia ou preguei em reuniões como esta. Não vou para o céu por causa disso. Vou para o céu por causa do que Cristo fez e você pode ir para o céu da mesma forma. E pode receber perdão dos seus pecados. E pode ter poder em sua vida para resistir à tentação quando ela vier. Você diz, o que devo fazer? Como eu disse há pouco, disponha-se a dar as costas ao pecado e se arrepender. Segundo, pela fé. Receba Cristo. Essa palavra fé é mais do que você pode conceber. A CIDADE NO BRASIL